Olha, eu recebi aqui um produto e veio bem acalhar eu ter recebido isso, porque recentemente eu estava conversando com algumas pessoas sobre como conservar os vinhos, né? E aí me perguntaram, pô, mas você conserva, você usa aquela bombinha, né, que você tira o ar do vinho, tem o outro que é o spray que eu já testei também, tem várias coisas aí que você pode usar, você pode só botar a rolha se você quiser, de um dia pro outro, e aí chegou pra mim esse aqui, ó, esse Aircork, olha só, tá aí a caixa, esse é o Aircork pra eu testar, então vamos testar, vamos ver o que é isso aqui, eu na verdade já abri, já sei o que é, mas olha só, o pessoal é bem criativo, tem muita coisa diferente surgindo aí no mercado, ele vem numa caixinha aqui, tem o seu manual de instrução, mas vai ser super simples, uma bolsinha, um negócio bem feito até, e vem, olha só isso aqui, olha engraçado, é uma, é um cacho de uva com uma pontinha aqui, ó, que você infla ela, tá vendo? Olha só que interessante, você infla ela, coloca dentro da garrafa, infla e murcha depois quando você quiser beber. Isso aqui, o que acontece? Qual é o objetivo do negócio? Você vai tampar, você vai colocar aqui, vai tampar, vai vedar o ar, e aí se a gente sabe que o que estraga o vinho, o que começa a fazer com que ele se deteriore, é o oxigênio, ele tá em contato, que nem essa garrafa que eu tenho aqui, que eu bebi, aliás, esse aqui é o Antares, deixa eu comentar rapidamente, ó, esse aqui é o Antares, é um vinho grego feito com grenacho, muito interessante, bem intenso, em geral, os vinhos gregos a gente pensa, eu pelo menos sempre penso que são vinhos mais leves, mais fáceis e tal, esse aqui é bem intenso, bem forte. Bebi aqui, olha, não sei se dá pra ver, eu devia ter pego uma garrafa branca, mas tá vendo? Dá pra ver aí o tanto de vinho que tem, tá mais ou menos por aqui de vinho, tá? Tem pouco. Foi bebida aqui a garrafa inteira, inteira não, né? Até esse ponto aqui. Agora eu vou guardar, eu vou deixar isso aqui, eu vou fazer um teste de 3 dias. Por que que eu vou fazer isso? Eu tenho, sabe aquele sprayzinho que eu falei pra vocês? Eu testei ele e ele promete 30 dias e tal, porque ele faz uma camada de um ar mais pesado, tal, do argônio, aquela coisa toda. Esse aqui, eu entendo que a ideia é a mesma da ideia daquela bombinha, de tirar o ar e deixei preservar o vinho aqui. Então eu vou fazer um teste de 3 dias, até porque, eu não sei vocês aí, mas eu não guardo o vinho, na verdade eu guardei esse aqui só pra poder, pra gente poder fazer o teste, porque em geral eu bebo uma garrafa inteira, e se não bebo a garrafa inteira, eu guardo de um dia pro outro. Mais do que 3 dias, vai ser difícil isso acontecer com você. Então, quer dizer, espero, né? Eu pelo menos tenho essa dificuldade. Então eu vou fazer o teste aqui, olha, tô colocando aqui dentro, eu vou inflando ela, vou botar bem perto aqui pra poder tirar bem o ar, tá vendo? Tô inflando, engraçado isso aqui, né? Você vai inflando o negócio, fica interessante. Eu acho que, ó, não tá nem passando mais, não tá passando nada aqui, ó. É, não tá passando nada, não tá passando líquido, vou enxergar um pouquinho só pra garantir, não quero estourar esse negócio aqui também, né? Então, ó, não sei, acho que não dá pra ver direito, mas tem uma bolha aqui dentro enorme, fica uma bola enorme aqui dentro, tá aqui, tá em contato com o líquido lá, então, quer dizer, ele deve ter tirado todo o ar e tá preso aqui. Eu vou deixar 3 dias, eu fico com essa, com esse penduricalho aqui do lado aqui, você pode colocar na sua geladeira ou deixar pra fora, enfim, não tem problema a temperatura. Eu vou deixar pra 3 dias e daqui 3 dias eu vou voltar e vou testar, vou beber o vinho, eu tô com o meu, um pouquinho do vinho aqui, que eu, pra eu lembrar bem como ele é, e vamos ver se daqui 3 dias ele se preservou. E a gente diz se funciona ou não. Bom, passado o tempo dele guardado, deixei ele na geladeira, tá até um pouco gelado aqui, vamos testar agora, né? É só soltar aqui. Viu? Pronto, ó, tá aqui, saiu ele murchinho, ele tava cheio, ó, dá pra ver que tá até molhadinho aí, e aí você pode guardar depois, tem aquele saquinho lá, deixa ele bem murchinho aqui, tem o saquinho, vou deixar aqui em cima da mesa, depois eu limpo, que você pode guardar e usar outras vezes, obviamente, né? Você não vai jogar fora esse negócio aí, até porque ele custa um pouco caro. Como eu disse, meio geladinho, mas tudo bem, vai dar pra gente saber se tá bom ou não o vinho, depois de 3 dias, o fato é que esse vinho não é um vinho pra você guardar há muito tempo, como qualquer vinho, né? A não ser vinho do porto e tal, que você pode guardar por mais tempo ele aberto, alguns inclusive, não todos. Mas esse aqui não, esse aqui, um, dois dias depois ele não aguentaria. Isso aqui já são 3 dias dele na geladeira, daria pra gente saber. Vamos ver. Olha. Tá. Tá ok. Tá perfeito. É, como eu disse, ele tá um pouco gelado, o aroma já tá um pouco fechado aqui nele, né? Acho que, ó, tá vendo? Tá até dando uma embaçadinha. Mas não tá muito gelado não. Vamos ver na boca aqui como é que tá. Perfeito. Sem problemas. Realmente, o produto vedou. Bom, não dá pra saber. Eu não poderia dizer, afirmar categoricamente, que o produto que vedou. Mas eu imagino que 3 dias dele em contato com o ar, ele não ficaria assim. Eu não conseguiria beber esse vinho. Ele estaria estragado já. Então, pude guardar ele. Agora você tem aí o seu penduricalho aí. Você pode guardar ele depois pra fazer com outros vinhos. Então é isso. O Air Cork aqui funciona. Tchau.